LB CREATIONS Gostas disto? Então e disto? Também gostas? Também tem disto, faz assim Ah, pois é Então e disto? Se gostas, então já sabes Subscreve o meu canal e segue os meus conteúdos E já sabes, se praticas, um dia até nos podemos encontrar Ok? E agora já sabes Tudo o que tem a ver com armas É obrigatoriamente a ver com segurança Tudo o que aqui está é usado nas devidas Precauções Para que não hajam acidentes Nem outras situações estúpidas que possam aleijar alguém Abraço